Tem uma veia, Carlos Ruas, ou uma artéria, agora eu não lembro se é veia ou artéria, mas é um vaso sanguíneo, que sai de um ponto da cabeça da girafa aqui e vai para um ponto do ouvido que é... É o nervo. É o nervo vago. É o nervo vago. É um caminho que poderia ser de 3 centímetros. Isso, mas ele vai, desce o pescoço da girafa inteiro, passa por baixo da clavícula da girafa e sobe o pescoço da girafa inteiro para chegar num ponto que é 3 centímetros do lado. É a gambiarra máxima. Tanto que tem um vídeo muito legal no YouTube, de um zoológico, em que eles mostram o nervo vago. Então eles abrem o pescoço da girafa. Dissecam a girafa. Dissecam a girafa e eles seguem esse nervo inteirinho, ele passa lá embaixo no corpo da girafa, sobe, o nervo tem 4 metros de comprimento para fazer um percurso de... E isso é porque... Vamos refazer? Ah, não. Ah, não. Refazer dá muito trabalho. É. Porque o problema é a linha de montagem. É. Não dá para ser diferente, porque a linha de montagem é para um bicho de pescoço curto. porque a linha de montagem é para um bicho de pescoço curto.